Olá, galerinha, tudo bom? Meu nome é Nika, do Drafts da Nika, e essa é a nossa primeira vídeo-resenha. Eu já tinha gravado esse vídeo antes com a câmera do laptop, mas eu consegui uma câmera um pouquinho melhor, então resolvi refazer o vídeo pra vocês, e eu espero lembrar de tudo que eu tinha falado na outra vez, porque eu já li tem um tempinho esse livro, que é A Branca de Neve e O Caçador. Na verdade, eu assisti o filme primeiro, né, e depois eu li o livro, e assim eu li super rápido, eu vou ler pra vocês a sinopse, e eu vou fazer uma comparação também com o filme, né, eu vou falar um pouquinho sobre o filme, sobre a adaptação, porque na verdade foi o contrário dessa vez, normalmente a gente tem um livro que vira filme, né, nessa vez a gente teve um filme que virou livro. Mas vamos primeiro ler a sinopse, e depois eu vou falar um pouquinho que eu achei das personagens, do romance em si, e das escolhas pra atuação no cinema, ok? Então, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a diagramação que a Novo Conceito fez, que ficou perfeita, ficou muito bem feita, eu gostei bastante, aliás, o Novo Conceito sempre arrasa, né, na diagramação dos livros dela, mas em particular, esse foi um livro que realmente ficou muito bem diagramado, os capítulos começam, tem sempre uma, deixa eu mostrar aqui mais pra frente, é dividido em partes, né, os capítulos começam sempre com essa imagem aqui, o brasão, né, e o número do capítulo, e na frente tem sempre um desenho dessa árvore. Não tem como falar, como eu já falei, do livro sem falar do filme, tá? Porque na verdade, foi o que eu acabei de falar, o livro ele foi escrito por conta do filme, então ele foi uma adaptação do filme. No filme a gente tem a Kristen Stewart, que é a bela do Crepúsculo, como a Branca de Neve, né, a linda, pura, Branca de Neve. Temos a Charles Theron, como a Ravena, a Bruxa Mar, linda, maravilhosa, assim, disparada, a melhor performance, vamos dizer, a melhor atriz desse filme. Depois a gente tem o Chris Hemsworth, que interpreta o Thor como o caçador, que no filme eu não lembro, mas eu não me, assim, eu não me recordo de terem falado o nome dele. Era sempre o caçador pra lá, o caçador pra cá. No livro a gente descobre que o nome dele é Eric, tá? Posso estar enganada, mas eu não me recordo de ter visto em nenhum momento alguém falar Eric. Não, era sempre o caçador. E a gente tem o William, que é o amigo de infância da Branca de Neve, interpretado pelo Sam Claffin, Claffin, eu acho, que eu descobri que fez parte do elenco de Piratas do Caribe. Não lembro qual, mas ele participou do Piratas do Caribe. Então, todos atores de peso, né, Esse filme foi produzido pelo mesmo produtor de Alice no País das Maravilhas, que é o Joe... agora eu esqueci o nome... Joe Roth. E foi, assim, belíssimo. Não tem como não falar do filme e do livro juntos, porque, assim, estão muito amarradinhos, sabe? Então, realmente, isso aqui é quase que um roteiro do filme. Tem algumas diferenças, mas é mais da gente entender melhor, assim, entender um pouco mais o caçador, mas as cenas estão muito bem descritas. Então, assim, está tudo muito próximo. Quem ainda não assistiu, eu recomendo, porque ficou muito bem adaptado, né, tanto para o filme, tanto para o cinema, quanto na literatura. As pessoas que passaram o filme para livro, fizeram muito bem, tá? O que eu achei mais legal, a Novo Conceito fez uma baita de uma revisão, não tem erro, eu não achei um erro de ortografia, ou, enfim, não tem erros ortográficos ou de tradução mesmo, que você perceba que a tradução foi mal feita. Não tem. O livro tem uma fluidez muito boa, como no filme, né? Quando o filme acabou, eu estava assim, ah, que boa. Mas já? Cadê? E o final, né? Eu não posso falar o final para vocês, bem que eu gostaria, mas eu achei muito legal essa versão que fizeram da Branca de Neve, o Caçador, por quê? Todas as versões que a gente tem da Branca de Neve, eu não assisti a que fizeram para concorrer, que foi a Espelha, Espelha e Mel, que falaram tão mal do filme, apesar de ter a Julia Roberts, me falaram tão mal do filme que eu desisti de ver, pretendo alugar para comparar, mas ainda não tive a vontade. Mas eu achei muito legal porque eles fizeram duas desconstruções nesse filme-livro. A primeira é a Branca de Neve como uma boboca, né? Porque a Branca de Neve é aquela que canta com os pássaros, a donzela, e... não é uma guerreira. E eu achei muito legal aqui porque a Branca de Neve não é uma boboca, apesar da Kristen ter a mesma cara em todas as cenas. Ela não é uma boboca. A Branca de Neve em si, a personagem, ela é uma guerreira, sabe? Ela tem um lado meigo, doce, mas eu acho que... O que acontece, né? A Ravena, como a gente já leu aqui na sinopse, ela se casa com o pai da Branca de Neve, que ficou viúvo, e... aí... ela prepara, né? O bote. Então a Ravena vai, no dia do casamento, ele se casa na noite de núpcias, ela mata o rei, que agora eu esqueci o nome. Então ela mata o pai da Branca de Neve, e aí... a vida lá do reino vira um inferno, né? A gente tem o irmão da Ravena também, que agora eu esqueci o nome. Deixa eu ver se eu consigo ver. A gente tem o irmão da Ravena, que é o braço direito dela, mas é claro que ele também... ele também tem algumas vantagens com isso, né? Porque... Então, vou ter que voltar um pouco a história pra vocês poderem entender. O que que acontece? O... A Ravena e o irmão, eles eram de um vilarejo que foi atacado pela... pelas tropas do rei. Só que a mãe da Ravena era uma bruxa, né? E fez um feitiço lá que a Ravena ficaria eternamente jovem e que ela só é... Acho que pra eternizar... Então, assim... Chegaria um momento que ela precisaria de um coração puro. E... O irmão acaba ligado com ela, né? Tendo um laço com ela. Então, quando ela ataca, quando ela dá o bote no rei, né? Depois, já adulta, se fingindo de prisioneira, ela... leva o irmão, que eu agora não lembro o nome dele, gente. Não lembro mesmo. Ele não... Ele não tô achando em lugar nenhum. Desculpa. Eu esqueci o nome do irmão dela. Raymond é o nome do pai da Branca de Neve. Enfim. Peraí. Enfim. O irmão dela, ele também... Eles estão ligados, então... Ela acaba se infiltrando no castelo como se fosse uma moça boazinha. O pai da Branca de Neve se apaixona perdidamente porque ela é uma mulher muito bonita. Na noite de Lúpsis, ela mata ele, o irmão entra com os Cavaleiros das Trevas, né? Com os... Acho que é esse mesmo nome. São os Cavaleiros Negros, vamos dizer. E atacam e... matam um monte de gente do reino. Mas a Ravena não mata a Branca de Neve. E ela não sabe porque ela sempre teve uma ligação muito forte com a Branca de Neve. e aí ela não mata a Branca de Neve mas tranca a Branca de Neve numa torre e ela cresce ali sem contato com o mundo, sem... Só vendo o sol, assim, bem... de leve. Até o dia em que a Ravena não consegue mais... é... Ela está perdendo a força dela e aí ela olha para o espelho, pergunta para o espelho que é um espelho bem bizarro, gente, porque assim, no filme, normalmente a imagem que a gente tem do espelho é um espelho que fala, né? Nesse ele se transporta, assim, sai do espelho, sabe? É um negócio que sai do espelho. No livro também é assim. E vira como se fosse um outro humano de frente para ela e fala. Aí ela... Esse espelho, essa forma, fala para ela que ela não é a mais bonita. Que a... Aí fala que é a Branca de Neve, aquela velha historinha da Branca de Neve. E aí ela descobre que a Branca de Neve é que tem um coração puro. Então, ela pede para o irmão, a Ravena pede para o irmão, para o fim, matar a Branca de Neve. Só que o fim, ele é meio idiota, né? E tem uma quedinha pela Branca de Neve. E aí ela tem a ajuda dos pássaros e tal. Tem essa parte meio lúdica, né? Meio fantasiosa. Ela acaba espetando ele com um prego, alguma coisa assim, e foge. A fuga dela é meio bizarra, porque assim, no livro ela ficou um pouco melhor de escrita do que no cinema. Ficou uma coisa meio fantástica. A mulher está presa, sei lá, há 17 anos e de repente consegue escalar, fugir, correr, enfim. Mas é filme, né? A gente entende que tem que ter esses cortes e essas... Como é que a gente pode dizer? O filme tem que dar uma acelerada, né? Mas eu achei bem legal. Então assim, foi legal porque teve essa desconstrução, porque a Branca de Neve, se fosse a Branca de Neve que a gente está acostumada dos irmãos Green ou da Disney, ela era aquela Branca de Neve. Vamos ver. E foi legal que teve essa desconstrução da Branca de Neve como a boboquinha donzela e ela virou uma guerreira, então ao longo do filme ela se mostra mesmo guerreira. Ela tem uma ligação com a natureza, sim, mas não é essa coisa tão fantasiosa, tão bobinha. e eu achei mais legal ainda a gente conhecer a Bruxa Mar, né? E a gente teve a desconstrução também da Bruxa Mar, porque a gente não tem... A Bruxa Mar é aquela... É invejosa, tem... Enfim, não... A gente não conhece tão bem a Bruxa Mar na perspectiva dos irmãos Green, né? Ou do Ander Disney. E eu achei legal que a gente conheceu a história da Ravenna, porque que ela quis se vingar do rei e... Chega até você ter pena, sabe? Por mais que ela seja má, você chega a ter pena dela. Então foi legal porque apesar dela ser uma personagem totalmente malvada nos livros, nesse filme, e no caso agora é um livro que foi lançado pela Novo Conceito, ela tem uma mudança bem sutil, né? Então você... Ela é má, mas tem tudo um porém, sabe? Tem um porquê dela ter se tornado dessa pessoa. Enfim, a gente acaba ficando com pena. Então tem aquela desconstrução daquela figura malvada, só malvada, né? A gente sente pena da ligação dela com o irmão. Só que assim, no fundo ela é egoísta, ela é malvada, ela é... é... gananciosa, mas ela tem um quê de humano que eu acho... e que não tem, né? Na... na literatura dos irmãos Green. Então, é isso. eu acho que é só isso que eu tenho que falar. Ah, tenho que falar também do Caçador, que no livro ele foi muito mais explorado do que no filme. Assim, muito mais não, mas você conhece um pouco mais dele, você se envolve mais, só que eu não gostei do final. Falta assim, o final é lindo, vocês vão ver, quem já viu o filme sabe, quem já leu também, mas eu não gostei, eu queria que tivesse mais um pouquinho, tá? Para saber o que ia acontecer depois, mas eu acho que vai vir um outro filme aí pela frente. Tá certo, vamos ver. Eu gostei bastante, tá? O livro, ele é contado por um narrador, né? Tipo, não é um personagem narrador, é contado em terceira pessoa, é narrado em terceira pessoa, e é isso. O outro conceito está de parabéns, o livro é muito bom, super levinho, eu li assim, um dia, e você consegue visualizar bem as imagens, sabe? Tipo, você consegue construir muito bem, apesar que eu vi o filme antes, então eu acabei reconstruindo as imagens do filme na minha mente ao ler o livro, Cameracan. Então, quem lê o livro vai conseguir visualizar muito bem as imagens, então o trabalho foi feito muito bem, a história está de parabéns, não é só romance, na verdade não tem quase romance nesse livro, ele é muito mais aventura, muito mais, ele está muito mais envolto com a história da Ravena, da Bruxa Amar, com a Branca de Neve, nessa disputa de quem é a mais bela e pela vida mesmo, e é isso, parabéns no conceito mais uma vez, agora eu quero a opinião de vocês, o que vocês acharam, se vocês já assistiram o filme, se vocês já leram o livro, qual a opinião de vocês sobre Branca de Neve, o Caçador? Um beijo e obrigada por assistir até aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigado.